Oi gente, tudo bem? Pois é, prazer estar aqui, viu? Hoje, né, a gente tendo essa cobertura total aí, vocês estão acompanhando pela internet As expectativas são as melhores, né? Depois de dois anos sem fazer evento, eu tô voltando aí com a chopada do Debit Já é a sétima edição, um evento todo patrocinado por apoiadores, amigos, empresários Onde eu recebo aí também os meus convidados E esse ano, luxuosamente, no Espaço Dona Regina Que é um local totalmente pronto e estruturado pra qualquer tipo de evento Então eu tô muito feliz, a casa me acolheu muito bem Tá tudo pronto, né? A parte musical, comida, bebida O chope Eco Beer da Max Bebida com a gente esse ano E a gente tendo essa cobertura total aí do Leonardo Corrade Célio Maximiliano, que pra mim é um grande prazer E eu espero que vocês apreciem as belas imagens Convidados também da nossa sociedade Enfim, uma noite muito agradável Para que todos possam homenagear a vida E comemorar esses dois anos que a gente ficou recluso E agora com a retomada de todos os eventos Sejam todos bem-vindos E agora com a retomada de todos os eventos E agora com a retomada de todos os eventos E agora com a retomada de todos os eventos Tchau! 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 Tchau!